E aí pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o SIG e está começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, dia 6, dia 6 de parte do mapa, coisa boa, dia 6, mais um rush finalizado, bom demais. Mas um rush finalizado, a listinha já está na tela aí, pra ser rapidão, coisa rápida aí, pra ser um vídeo assim, ligeiro e já bora pro que interessa. O que que aconteceu nesse dia de hoje? Aconteceu algo muito bom, muito, 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 muito legal, muito, muito legal, muito feliz, muita coisa boa, que foi assim, ah, a gente não dropou nada, entretanto, o parte do mapa abaixou o valor, ou coisa boa, coisa boa. E outra coisa, melhor ainda, o aprimoramento baixo aumentou, é uma coisa que eu não entendi, o aprimoramento baixo diminuiu, não, o aprimoramento aumentou, e a DG ficou mais barata, vai entender, né, vai entender, mas beleza. Vamos lá, é, eu dropei dessa vez muito aprimoramento baixo, ó, ainda bem, velho, dropei muito aprimoramento baixo, aprimoramento baixo aumentou, coisa boa demais. Eu dropei 284 aprimoramentos baixos, vendi cada um por 520k, deu 147kk, mais ou menos, né, é, dropei 98, dessa vez foi menos aprimoramentos médios, né, veio mais baixos, né, mas eu acho que a conta dá maior, né, deu, no anterior, deu 232k e 112k, é, droppou bem mais, bem mais aprimoramento. Deu 284 aprimoramentos, é, baixo deu 147kk, é, 98 aprimoramentos médios, aprimoramento médio abaixou, ó, tava 500, foi pra 489, 489, né, e vendi 48kk, deu, acho que deu mais do que o anterior, não, deu menos, né, cara, se a conta foi, é, deu bem menos. É, deu 137 aprimoramentos arcanos, aumentou o arcano baixo, foi pra 189k, tava 100, né, ou seja, quase que dobrou o valor dele, né, deu 25kk, dropei 26 aprimoramentos médios, dessa vez também veio mais aprimoramento médio, né, deixa eu ver se aumentou, aumentou o valor também. Dropei 19 akam no pedaço, cara, veio muito item, cara, caiu muito item, sério, eu tava, tinha DG que eu tava fazendo parte do mapa, e como eu vou no level 2, level 1, quer dizer, né, que eu vou, eu ponho aquelas pedrinhas transcendentais, né, tinha DG que eu fazia que caia 5 mob, caia dobrado, né, do drop, é, do drop, como eu falo, do drop, né, caia 2 drops em cada boss, né, tinha direto, com a sua DG caia 3, 3 itens, então, caiu muito item, né, e de muita sorte também, de cair a maioria dos itens, né, caiu muito pouco item sem amp, né, sem tá mais 1, mais 2, ou sem slot, né, a maioria saiu tudo com slot e com amp. Então, deu 19 akam no pedaço, deu 11 packs de aprimoramento no pedaço, vendi por 2kk, mais ou menos, o akam no pedaço caiu também, né, foi pra 3kk de 780, antes tava 4kk. E deu aí 71kk os akam no pedaço, e 21kk os aprimoramentos no pedaço, né, farmei um total de 373kk, mais ou menos, né, como eu falei pra vocês, as DGs abaixaram o valor, foi pra 140kk. 40kk a 70 DG, ou seja, diminuiu 49kk de gasto que eu tinha anteriormente, muito, muito, muito reduzido, cara, reduziu, muito, reduziu, acho que foi, eu acho que mais ou menos 25%, cara, do valor que eu gastava mais. Ou seja, não deu um lucro igualzinho anterior, se a gente tivesse comprado dentro daquele mesmo lucro, cara, a gente ia pegar uns 300kk, 300kk a gente ia pegar. Só que aí não veio, né, porque pra você ver, ó, lá deu 443 anterior, se a gente tivesse pegado 140, ia dar 300kk de lucro. Só que aí não droppou muito, só que veio um grande farm, 233,580, cara, muito, muito bom mesmo, saca, é um lucro legal demais. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, comentários, comentários, o que você achou desse rush aí do dia 6, então até a próxima aí, falou! Adiós!